Muito bem, estamos de volta. Rapaz, essa turma hoje está tão animada aqui, tão com vontade de falar, que é o que eu vou dizer. Vamos lá, vamos tacar a ficha aqui. Hoje eles estão afiadíssimos. Fala lá, Arnaldo, você que não consegue ficar 30 segundos sem dar uma opinião, queremos agora ouvir a sua opinião, começar contigo aí nessa decisão. Só quem estava falando aqui era o professor Alexandre Pozziuá, se eu vou ter que durar aqui, não vem pra cima de mim não. Todos, todos, todos. Não, mas é que você não se aguenta, você em todos os assuntos... Não, você sabe o que eu acho, Cícero? Eu acho o seguinte, ninguém te obriga a assinar um contrato. E se o cara assinou um contrato com o passo maior do que as pernas e deu o imóvel dele de garantia, ou comprou um imóvel, tem um contrato e você tem que pagar. Ninguém é obrigado a pagar pra você, excetuando-se os nossos impostos e o governo. Então, se ele tem direito à moradia, que vá, faça uma inscrição aí numa dessas casas populares e tudo mais. Mas o direito do camarada que investiu, pode ser banco ou quem quer que for, ele investiu em um contrato com obrigação de cumprir, né, doutor Ricardo? No direito civil, obrigação de cumprir e ele não cumpriu. A partir do momento que ele não cumpriu o contrato, renunciou o direito dele àquilo que ele deu como garantia. Mas o contrato já significa isso, né, não? Compromisso. Compromisso, então. Compromisso. Principalmente o seu fiduciário, onde a maioria, 99% dos contratos de imóvel são fiduciários. E tem a cláusula lá, que não pagar esse imóvel volta pro verdadeiro dono. Porque enquanto você não cumpriu, você não é dono. Muito bem. De advogado pra advogado. Vai lá, Ricardo. Você concorda aí com o Arnaldo? Eu endosso as palavras do Arnaldo. É exatamente isso. Quando você vai adquirir um imóvel que você precisa do banco, precisa do dinheiro do banco pra comprar o imóvel, você vai deixar o próprio imóvel que você tá comprando como garantia. Como garantia de que o banco... É o mesmo do carro, né? Exatamente. É a alienação fiduciária, né? Exatamente. Uma alienação fiduciária. É uma garantia que o banco tem de que se ele parar de pagar, ele não vai perder. Porque ele tem o imóvel que ele vai poder tomar pra ele. Já que você não tá pagando. Tem o bem. Tem que tomar, né? Restituir. É, restituir. Porque se tá alienado, então não é da pessoa. Só passa a ser da pessoa quando ela quita, quando ela paga todas as parcelas. Agora, isso daí é uma forma de desafogar o judiciário. É uma forma... Imagina quantas e quantas e quantas ações, milhares e milhares de ações que não chegam no judiciário, podendo ser resolvida facilmente em cartório. Como o divórcio, que antigamente era só judicial. Hoje você vai lá, se não tiver interesse de pessoas menores, você vai lá, resolve rapidamente, tchau, Cada um segue seu rumo. E lá na hora, a pessoa ainda tem o direito de escolher se permanece com o sobrenome do marido, da esposa ou não. Então, tudo faz um acordo rapidamente ali, é feita de solução. Acabou, é rápido. Não precisa esperar a morosidade do judiciário. Então, isso daí é mais uma forma de desafogar o judiciário e fazer com que a pessoa também cumpra as obrigações. Que foi aquilo que o Arnaldo falou. Se você vai dar um passo maior do que a sua perna, se você sabe que não tem condição de arcar, não faça o compromisso. Compromisso tem que ser feito quando você tem plena convicção de que vai ter responsabilidade de arcar com aquela despesa mensal até a quitação do bem. Se você não tem condição, faz o que o Arnaldo falou. Entra num programa aí do Minha Casa Minha Vida e espera ser contemplado para poder ter a sua moradia. Agora, o que essa advogada falou é um absurdo. Ninguém vai garantir. A pessoa, o banco, a pessoa que está vendendo imóvel, que não é um programa social, não é do governo. Ela tem interesse financeiro. Ela está vendendo, ela quer receber. E se está tendo prejuízo, se não está recebendo, que ela pegue, que vai fazer leilão ou que vai vender para outra pessoa. É um direito. Eu tenho um bem, eu quero vender. A pessoa que eu vendi, eu fiz um contrato para ela me pagar tantas parcelas, ela tem que me pagar. Se ela não me pagar, ela está me prejudicando. Então, essa é a lei. É a lei do capitalismo. Você tem que ter a consciência de que você se endividou, pague a dívida, senão vai sofrer as consequências. É o capitalismo selvagem, tá? Aquela música aí que a gente conhece. Alisson, por favor, seu comentário. Eu concordo com alguns pontos, mas nós temos que criar regras para que esse arresto seja feito de uma maneira que, primeiramente, abra uma negociação, tente conversar, entendeu? Não chegar de supetão e usar isso como desculpa para poder simplesmente pegar o imóvel e já botar para leilão. Porque isso é como disse. Não, mas ele tem, pela lei, ele vai ter um prazo para pagar. Não, eu digo prazo para pagar. É, ele tem um prazo para pagar. E se ele não pagar, aí sim que vai para leilão. Ele chama para conversar, negociar a dívida. É três dias. Então, pois é, olha aí. Ué. Eu acho curto o prazo para as pessoas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a pessoa vai comprar um imóvel, que a Caixa está lá financiando, que tem esse hoje stand de corretor, cara, é um mundos e fundo, o cara dá um jeito até de organizar a renda do cara para poder financiar. Estou falando para você que tem que aumentar o controle na hora de passar os dados da pessoa no sistema para poder não acontecer esse tipo de coisa. Então, mas só que o que acontece é isso. Acontece o quê? Por que tem pessoas que não têm condição que compre imóvel? Porque o cara está devendo cartão de crédito, não é feito consulta no cartão de crédito. O cara está devendo crediário na cidade e não é consultado crediário. Aí o carro, aí quando o cara vai lá e faz um financiamento e se compromete, meu amigo, o cara ganha 10, ele está pagando 20, ele vai jogar para o alto, ah, esse mês eu pago isso, mês que vem eu pago aquilo, esse mês eu pago isso. Não dá. Então, tem que aumentar o controle também na hora de vender. Outra coisa, é a lei da oferta à demanda. O cara quer vender, meu irmão. Ele vai dar um jeito de produzir material para o cara, para poder provar o cadastro dele. Então, aí também é outro erro. Então, assim, infelizmente é o país que nós vivemos. Tudo é parcelado. Casa é 30 anos, carro é 5 anos, móveis é 24 meses e cartão de crédito é 12 meses. Mas se não for assim, o Alisson 90% não vai comprar. Isso, mas aí nós chegamos no ponto que o governo... A mesma coisa da história do cartão de crédito aqui, né? Eu concordo, mas aí a questão do quê? Da desvalorização da nossa moeda, que a nossa moeda é desvalorizada demais e o custo das coisas para serem produzidas no nosso país é muito alto. Então, assim, e aí vem o governo ainda querendo taxar o pobre, fazer o pobre pagar imposto na XEM, fazer o pobre pagar imposto. Então, assim, é uma série de erros sucessivos do governo e que chega nesse ponto. Aí vem o Ciro depois dizendo que vai tirar todo mundo da SPC Serasa. Aí vem o Lula criando o desenrola. E por aí vai. E o cara continua o quê? Não sendo educado financeiramente nas escolas. O cara não continua não sendo educado na escola. Você vai falar de educação financeira, sabe quando? Nunca. Eu não tive educação financeira. Você teve? Tu teve educação financeira? Você teve educação financeira? Alguém? Na escola? Não teve. Não ensina. Algumas escolas do Sistema S estão começando a implementar agora, por causa do comércio. Então, ou a gente muda a educação da pessoa para daqui 30, 40, 50 anos, a gente não tem um país super endividado como a gente tem hoje. É, só posso complementar a sua fala. Se você mudar a educação para melhor, você vai conseguir mudar até os políticos que tem aí. Com certeza. Alexandre, por favor, sua vez. Bom, eu diria que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos que ter um cuidado quando a gente generaliza. Imagina uma pessoa que comprou um imóvel e deu 50% de entrada. E daqui, financiou o restante de 20 anos e pagou 10 e daqui a pouco está com um problema, uma dificuldade. Perdeu o emprego, está com uma questão de doença na família. Como é que fica? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente generaliza. E outra, não dá para comparar financiamento imóvel com cartão de crédito. Cartão de crédito é 400% de juros ao ano. E imóvel é 8, 9, 10, dependendo da situação. Pois é, mas mesmo assim é abusivo ainda. É abusivo. É abusivo. Então, são coisas distintas. Exatamente. Cada caso é um caso, né, Alexandre? Acho que é exatamente. Então, é isso que eu tenho que deixar claro. Para o picareta, tem mais que tomar imóvel mesmo. Agora, para aquela pessoa de bem que está lá pagando, que tem dificuldades, está com dificuldades, calma, a gente não pode generalizar. Radicalismo para todo lado, ele é prejudicial. Então, mais uma vez, eu acho que o STF errou na dose. Vamos ver o que vai acontecer com isso aí, porque daqui a pouco, logo, logo, pode vir uma lei do Congresso, porque o Congresso, acho que começou a acordar agora, saiu da letargia lá. Afinal de contas, um orçamento para gastar 10,8 bilhões por ano, tem que começar a trabalhar e deixar de ser preguiçoso, né? Só um complemento aqui, Sísio, que ele está falando, mas assim, não é um processo muito simples. Não é uma coisa assim, ah, vamos leiloar, já está resolvido o problema. O banco, vai ser essa, vai ser a última medida que eles vão tomar. Porque um leilão não é uma tarefa fácil. E se não tiver arrematante? A primeira asta pública é no valor da avaliação. Geralmente, ninguém compra no valor da avaliação, porque é um valor alto. E na segunda asta pública, aí sim. Aí é todo um procedimento, aí já é um valor que a lei fala que é um valor que não pode ser ínfimo, né? Mas a Caixa Leiloa é ocupado. Não, eu sei. Mas aí cabe a pessoa ir lá e fazer a intracuação. Aí compra quem quer, sabendo a condição. Tem gente que está vivendo disso. Isso não é normal. É mais um projeto que foi criado. Para eles é mais interessante, Sísio, para o próprio banco, para a Caixa, de tentar uma renegociação. Vai chegar, ó, vamos tentar renegociar. A gente divide, aí parcela essa dívida e tu continua com o imóvel. Essa coisa do leilão, para mim, vai ser a última medida. Isso é só uma possibilidade que eles vão ter de entrar, de adotar essa medida mais extrema. Ricardo, nós cinco aqui já não cozinhamos na primeira fervor, já não somos mais moleque. O que vai acontecer? Vai dar robustez para os bancos privados. Que, aliás, é um dos segmentos que mais lucram no país. Então, agora o quê? Era de bandeja, isso aí. Eu não sou favorável na de imprensa. Acho que tem que ter seriedade. Acho que nada... Se você assumir um compromisso, você tem que pagar sua conta, sem dúvida alguma. Agora, há situações e situações. Vamos ter um cuidado. E fala da educação financeira aqui, meu sonho é que começasse lá no ensino fundamental. Porque não adianta dar educação financeira no ensino médio e no nível superior. É que nem ética. Eu sempre fui contra da ética no ensino superior. Você fica uma hora por semana, aula de ética. Se é vagabundo, se é mal carato, é só para encher linguiça. Eu sou uma das pessoas, Alexandre, que mais condeno ficar americanizando as coisas, entendeu? Eu detesto ficar americanizando as coisas. Eu, para mim, não existe hot dog, existe cachorro quente. Simples assim, entendeu? Agora, uma coisa, algumas coisas que os americanos fazem, e uma que eles fazem, é essa, por exemplo, da previdência privada, desde que nasce. Por que isso? Por conta, justamente, pensando na frente. Pensando lá na frente. A educação financeira, ela teria que ser desde pequenininho para ensinar para o menino. Filho, você ganha um real, então você não pode gastar um real e dez. Sabe quando é que isso vai mudar? Quando o filho de político tiver que estudar em escola pública. Quando o filho de político tiver que ir em hospital público. Não em Einstein, não em Saracubixeque. Por isso que a saúde é complicada no Brasil, não vou dizer ruim, até por respeito aos servidores da saúde, que mais uma vez vão ser engambelados e não vão ter o piso esse ano. E a educação, a mesma coisa. Enquanto acontecer isso, vai estar todo mundo torcendo para dar errado. 30 segundos marcado no relógio. Bom, eu acho que, olha, nós estamos com essas discussões aqui nesse rincão, Porto Velho, Rondônia, distante, mas tão próximo pela internet, levando esses pensamentos ao Brasil e ao mundo. Isso é avanço. Mas eu me lembro e me reporto à velha dona Benedita de Souza Lourenço, já falecida, minha mãe, quando ela dizia assim, menino, vocês não comem tudo hoje não, porque a gente não sabe se amanhã vai ter. Então, guarda um pouquinho para amanhã. E tomando como exemplo também, eu fui exonerado há mais de mês atrás, e se eu não tivesse feito aquilo que a minha mãe me ensinou, nesse final de mês eu estaria passando dificuldades, porque o comércio está fraco e tudo. Então, quando você tem a mínima reserva e a percepção de não dar o passo acima das pernas, você jamais vai cair numa bacarrota dessa.